A lua estava bonita, o céu estrelado. Eu, pequeno ainda, ficava maravilhado ouvindo os mais velhos contarem histórias, contarem causos, rirem. Minha avó contou que há muitos anos atrás, ali mesmo, viveu seu Benedito. Aliás, o nome dele nem era seu Benedito. É que minha avó, ela dizia, a gente não pode pronunciar o nome desse homem. Dizem que a gente nem deve, nem deve pronunciar o nome dessa pessoa. Seu Benedito, muitas terras, um fazendeiro de mão cheia, acertava em tudo o que fazia. Os seus negócios iam muito bem, o gado que aumentava cada dia mais no pasto, a plantação que vingava, um homem próspero. Só que naquela mesma época, surgiram muitos comentários maldosos a respeito da riqueza daquele homem. Dizem as más línguas, que seu Benedito havia se enriquecido. Através de um pacto. Através de um pacto feito com o diabo. Era o que se ouvia dizer. Portanto, isso era o que todo mundo falava na região. É isso mesmo. Aquele velho. Dizem que tudo que ele adquiriu, foi o cramunhão que ele deu. E olha que ele dá. Se pedir, ele dá. Mas depois tira. A cobrança vem logo, logo. E quando esse dia chegar, ele vai ter que prestar conta de tudo. Ah, se vai! Minha avó continuava contando ao passo que eu ia me agarrando ainda mais à minha mãe. Ficava engolido. Tanto é que se me mandasse buscar um copo d'água, ou o que é que seja, eu nem ia de tanto medo. Seu Benedito ficara tão doente que nem no pasto ele ia mais. Já não acompanhava mais o dia a dia da fazenda. Ficou tudo nas mãos dos empregados. Uma vez que não tiveram filhos, depois que ficaram viúvam, nunca mais se casaram. Dia após dia, foi se definhando, ficando fraco. Daí já não saía mais da velha e amiga cadeira da sala. Embora não deixara de dar ordens ao pessoal, até ir parar na cama. As pessoas atravessavam o rio e iam para o visitar e saíam desanimadas, pois seu Benedito já pressentira a hora da morte. Falava com os conhecidos em tom de despedida, a doença, a fraqueza, a idade pesara muito sobre o corpo daquele homem, que esperava só o momento final. Seu Benedito, no seu leito de dor e de sofrimento, sentia tanta sede que a todo momento pedia água. Os comentários aumentaram justamente por causa daquela situação. Todos diziam que era a hora do acerto de contas de seu Benedito com o diabo. Com o diabo. O coisa ruim. Vocês vão ver logo. Ele vai e não demora. Está chegando a hora. E quando ele for, é bem capaz de tudo o que ele tem virar pó. As coisas que ele tem sendo amaldiçoadas. Tudo amaldiçoado. Tudo. A essa altura, eu já estava doido para saber logo o desfecho dessa história. A história de seu Benedito. Um homem que fez um pacto, uma costura, uma negociata, um acordo feito com o diabo. no pacto com o diabo. Ele pediu tudo e teve. E agora tem que se acertar. Ele tem que fazer um acerto com o demônio. Ele tem que devolver. E essa coisa que era a alma dele. Ah, minha avó. Ela tinha riqueza de detalhes sobre a história desse homem. Tanto que ela ia contando, ia narrando. Assim de vez em quando. Volta e meia, ela se benzia. Fazia o sinal da cruz. Falava às vezes bem baixo, quase cochichando. Eu gostava da forma que ela narrava. Prendia mesmo minha atenção. Embora não tivesse estudos. Sempre fora uma camponesa. Criou seus filhos com muito esforço lutando na lavoura, no esforço que fazia no cabo de manchada, seja na moagem da cana de açúcar, nas plantações de arroz, feijão, milho, horta. Verdadeiramente uma mulher de fibra. E agora velhinha. Cabelos brancos. E às vezes interrompia a história. Uma pausa por causa da tosse que adquirira através de vários anos. Por causa de anos a viu empunhando um cachimbo aceso. Estava colhendo o que plantou. Ela dizia. Ela continuou a contar. Até que um dia seu Benedito piorou. Naquela manhã, inclusive, ele cuspiu sangue. Faltava-lhe o ar. Faltava-lhe ar. E não parava de gemer. O pessoal foi se ajuntando na casa da fazenda. Em torno da cama e do homem. E o homem foi ficando mal. Com certeza daquela noite não passaria vivo. Não tinha jeito. Ele com certeza não passaria daquela noite vivo. até que estava resistindo muito. As pessoas contam que ele gemia tão alto. Um gemido estranho. Na verdade, ele gritava de dor. E ouviam-se lá de fora. As pessoas que estavam no caminho ouvia aqueles gritos. Como um bode. com o som que o bode faz. Coitado do seu Benedito. Ele era um homem tão bom. É até melhor mesmo Deus levá-lo. Ao invés de ficar sofrendo. Pra quê? Fica em cima de uma cama sofrendo. É bom que vai se encontrar com seus entes queridos. Todos já foram mesmo. E as pessoas comentavam. Agora minha avó ela fica o mais séria. E se benzeu. E se benzeu. De novo baixou o tom da voz. Falou assim. Só mesmo pra quem estava lá. Lá ele. Lá ele. Lá ele que nem estou chamando aqui. Que continue no seu lugar. Pra lá. Não venha me fazer medo nem pavor. Ele que peça a Deus perdão dos seus pecados. Ela quando contava essas histórias. Costumava sonhar a noite com alguém apertando ela na cama. E continuou. Dizem que quando faltava poucos minutos pra meia noite. De repente houve um alvoroço. Um corre corre e uma agitação. Pessoas apavoradas. As pessoas que estavam no quarto contavam que não puderam ficar ali. Pois quando o seu benedito começou a se estribuxar. A se chacoalhar na cama. Diante de todos. Atômitos. Viram descer pela parede Uma Coisa Estranha. Onde a cama estivera encostada o tempo todo. Um animal. Um gato. Um gato enorme. O gato tinha os pedos pretos. Seus olhos eram na cor do fogo. Soltou um miado amedrontador. Não sei porquê. Mas ninguém ficar ali de tão apavorados que estavam. Não puderam nem colocar uma vela na mão daquele homem como era de costume para encomendar a alma a Deus. Do lado de fora só se ouviu os gritos. aliás não saia grito coisa nenhuma mas ele tentava socorro 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 Minha avó a essa altura fez mais um sinal da cruz acompanhado de um cruz credo seguido de um Maria Valeime e outros dizeres que havia aprendido a minha mãe emendou com um creio em Deus Pai creio em Deus Pai todo poderoso criador do céu e da terra olha como eu fico toda arrepiada Deus que nos livre Enfim quando tudo se acalmou vieram na ponta dos pés um após outro ver o que realmente acontecer se o Benedito jazia imóvel no seu leito jazia em nenhum sinal de vida apenas os olhos espugalhados uma parte de língua para fora no rosto uma expressão de pavor uma cena horripilante quem assistiu a tudo diz que parecia um filme de terror aliás eles nem sabiam o que era filme de terror na época mas que foi uma coisa muito feia de ver naquele mesmo dia providenciaram o sepultamento o caixão de madeira foi feito por alguns homens mesmo ali da fazenda o padre quando soube do acontecido até tentou impedir alegando que aquele corpo não deveria ser colocado naquele lugar santo naquele cemitério bem em frente a uma igreja erguida que fora construída pelos escravos no século XVII mas não teve outro jeito não tinha outro lugar ele não deveria ser enterrado em suas próprias terras merecia respeito na hora de levar o corpo ninguém teve coragem minha avó contou que um senhor de muita fé esse senhor que sabia muitas orações é que levou o corpo ele foi sozinho colocar o caixão numa canoa e partir quando chegou do outro lado do rio ao retirar o caixão da canoa um outro susto notaram que a embarcação que antes estava intacta se rachara da ponta até a outra extremidade um rachão de fora a fora até a proa da canoa não teve nem muita cerimônia e o corpo foi enterrado essa é a história de seu Benedito o homem que vender a sua própria alma ao diabo o diabo deu tudo e depois veio buscar isso aconteceu no antigo alto do Santana hoje porteiras em Minas Gerais essa é a história de hoje